É realmente, ele vem pra cima, ó, sequência de golpe sensacional, vai nocautear, vai nocautear, vai nocautear, e é fim de luta! Gilmar Filho, atleta da Nova União, Jesse Tim, conquista o nocaute no comecinho do segundo round, não deu para Luiz e o Samurai da Selva. A luta foi de Gilmar Filho, implacável, já pintam o primeiro nocaute da noite! Agora é a cara do Jungle Fight mesmo, o Jungle Fight é ação do início e o fim, e esse segundo round aí começou eletrizante. Por vários ângulos pra você, um jogo de transmissão, Jungle Fight assim, piscou, piadeu, piscou, já era! Grande vitória do Gilmar Filho!